Tem gente morrendo de fome Tem gente que fala por trás Olha que vida engraçada Essa aqui eu tô levando Bebendo, bebendo, bebendo E o dono do bairro ricando Olha que vida engraçada Essa aqui eu tô levando Bebendo, bebendo, bebendo E o dono do bairro ricando Eu não consigo entender Esse mundo tão moderno Tem gente usando a baiana Calça comprida e terno Tem pobre montado na grana Tem rico indo a falência Tem uns politos bacana Tem um que não tem competência Olha que é complicado A vida é do homem no mato Mulher usando bico fino E o homem usando salto alto Olha que vida engraçada Essa aqui eu tô levando Bebendo, bebendo, bebendo E o dono do bairro ricando Eu não consigo entender Esse mundo tão moderno Tem gente usando a baiana Calça comprida e terno Tem pobre montado na grana Tem rico indo a falência Tem uns politos bacana Tem uns que não tem competência Olha que é complicado A vida é do homem no mato Mulher usando bico fino E o homem usando salto alto Olha que vida engraçada Essa aqui eu tô levando Bebendo, bebendo, bebendo E o dono do bairro ricando Olha que vida engraçada Essa aqui eu tô levando Bebendo, bebendo, bebendo E o dono do bairro ricando Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti